Então é aqui que ela guarda as maquiagens dela Adorei Vou pegar esse emprestado Esse aqui Vou pegar esse aqui Deixa eu ver Que lindo Vou pegar esse emprestado E esse E esse aqui também Maravilhoso Depois eu devolvo pra ela Ô mãe O que você tá fazendo mexendo nas minhas coisas? Não filha Sabe o que que é? É que eu tava precisando de um batom E aí eu vim ver as suas maquiagens De novo mãe? E eu não falei pra você parar de ficar mexendo nas minhas maquiagens? Ai, pede a maquiagem pra mãe Pede a maquiagem pra mãe Pede a maquiagem pra mãe Vai assistir os vídeos daqui Em que você vai aprender a fazer as suas próprias maquiagens Talvez você mexer na minha maquiagem de novo Eu vou te botar de castigo Oi Cara de boi Faz um tempinho já que eu estou devendo esse vídeo pra vocês Por isso eu caprichei Fiz umas coisinhas lindas e maravilhosas São maquiagens que vocês vão sim poder usar pra sair Vão usar pra ir pra escola Vão usar pra ir pra festa Vão usar pra ir pra vários lugares Ai, vou ficar linda assim Então já deixa o seu joinha aqui embaixo Se você gosta desse tipo de vídeo Que vocês mandem ao meu Deus Se ele tiver um montão de curtida Ai, eu venho pro próximo vídeo Se inscreve no canal Se você é novo ou nova por aqui Comenta aqui embaixo O que você quer que eu faça Pros próximos vídeos de kit de maquiagem Ah, quem me acompanha nas redes sociais Já ficou sabendo de primeira mão Meu livro Que está em pré-venda Ai, sim Agora tá de modo Eu tenho que fazer um livro Esse livro eu garanto pra vocês Que não é mais do mesmo não, hein Nele eu procurei contar De uma forma divertida Assim, várias coisas Que eu passei na minha vida E que eu nunca falei Em lugar nenhum Não é coisa só eu Eu tenho minha psicóloga, entendeu Eu posso ser nova Mas eu já vivi tanta coisa Que tem gente de 40 anos Que não viveu Isso eu garanto Eu tomei todo o cuidado do mundo Pra que esse livro Não tivesse restrição de idade Então mesmo as histórias Um pouquinho mais barra pesada Assim, eu cuidei pra falar Num linguajar assim Tranquilo Pra as criançadas ler também Se você é kids Pode pedir também Porque você vai gostar Mamãe vai gostar A avó vai gostar O livro será vendido em todo o Brasil Em várias livrarias Também vai ser vendido em Portugal E a pré-venda está acontecendo Pelo site da Saraiva Quem fizer a compra agora Vai ter um super descontão De R$29,90 Que vai cair pra R$23 E de cara vai levar um pôster Desse tamanho aqui Grandão Pra você pendurar Onde você quiser Lembrando que o desconto E o pôster Só ganha quem comprar Na pré-venda Mas não para por aí não Entre os meses de novembro E dezembro Vai sim rolar Vários encontrinhos Em várias livrarias Do Brasil Eu fiz uma enquete Com vocês Algumas semanas atrás Nas redes sociais Perguntando em quais cidades Vocês mais me queriam E as cidades que ganharam foi Rio de Janeiro Duque de Caxias Que também é Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Belo Horizonte Curitiba Ponta Grossa Manaus E Florianópolis Então se você é de uma dessas cidades Pode esperar que vai ter encontrinho Com quem Sim Quando as datas forem sendo definidas Eu vou passando pra vocês Aqui no canal E nas redes sociais Vamos nessa Pra fazer esse batom Bem diferente Você vai precisar De um potinho Com água Não muita água Pra não ficar muito aguado E um pacotinho de suco Eu tô usando o meio Porque ele dá pra meio litro O importante é que o suco Fique bem forte Aí você vai pegar Uma canetinha Da cor do suco Que você colocou na água A canetinha tem que ser A tóxica E você vai tirar Aquele miolinho De dentro dela E vai colocar Tanta pontinha Quanto o miolinho De molho Nesse suco Por mais ou menos Uns 5 minutos Depois disso É só você reencaixar A canetinha Tudo de novo Fechar a tampinha E pronto Você terá um lindo Batom de canetinha Agora eu vou mostrar Pra vocês Como fazer Uma sombra cremosa Bem facinho E bem bonitinha Primeiro você vai precisar De óleo de coco Se não for óleo de coco Pode ser algum gloss Ou pode ser manteiga de cacau O importante é você Usar a sua criatividade mesmo E aí você vai pegar Uma sombra da cor Que você quer Que fique a sua sombra cremosa Eu tô pegando Esse blush aí Porque como a gente sempre Tem um monte de blush E sempre o que a gente Menos usa Não vai fazer tanta falta Também você pode Colocar um pouquinho De glitter Ou um pocão de glitter É importante que o glitter Seja pra olhos Senão vai te dar coceira Pode dar alergia Não use glitter De papelaria no olho Aí eu peguei o meu copinho E levei ele por 15 segundinhos No microondas Cuidado com o copinho Que você vai levar No microondas E não deixe muito tempo Senão vai acabar derretendo Vai fazer o maior fuzuê Peça ajuda da sua mamãe Pra fazer essa parte aí Como eu não quero Um rosa tão pigmentado Tão forte Eu peguei uma sombrinha Branca também Coloquei lá Se você quiser Você pode usar Maisena ou talcum Qualquer coisinha assim Que enfraqueça a cor Misture, 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 misture Coloque no potinho Que você quer usar Depois da sua sombra Deixe secar E pronto Você terá uma sombra cremosa Muito linda E muito delicadinha E se você quiser Você pode usar ela também Como lip balm E vocês viram que eu tô Na onda do suco hoje Porque nós vamos fazer Mais uma receita Usando pozinho de suco Dessa vez eu tô pegando Um de uva assim Porque eu gosto do sabor E eu quero algo mais roxinho Tô colocando um pouquinho Numa colher Também tô pegando Uma colheradinha Bem pequenininha de mel E outra colherinha De vaselina Você pode usar também Óleo de coco Ou manteiga de cacau Vou colocar um glitter Bem bonitinho Bem fofo De maquiagem Porque eu quero que fique Bem purpurinado Esse meu lip balm Também tô colocando Uma outra purpurina Mais prata assim E aí eu vou derreter Tudo numa vela Atenção Não mexa com o fogo Sozinha Peça ajuda da mamãe E do papai Quando tiver tudo Derretidinho assim Olha que lindo que fica Ó Aí você vai colocar No potinho Vai esperar secar E pronto Você vai ter o seu gloss Porque ele vai ficar Um pouquinho molinho Ele não vai ficar Em consistência de lip balm Vai ser mais um glossinho mesmo Não reparem na minha boca Vermelha ainda Porque eu não consegui Tirar direito O último teste com a canetinha Pra você ver como ela dura Sabe aquela base Que a mamãe usa E já tá acabando Que ela tá jogando fora Então pede pra ela E fala Mãe Não joga fora não Você abre O pote de base E coloca um pouco De hidratante Você vai quase preencher De hidratante Assim você vai poder Reutilizar esse restinho De base Que tem lá no pote Que sempre fica E você vai ter uma base Bem Bem levinha Pra usar Não todo dia Porque eu não sou muito A favor de criança Usando essas coisas assim Mas já que é pra usar Use algo Que faça bem Pra sua pele Depois que você colocou Tudo lá dentro É só você chacoalhar 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 E pronto Preparados para mais uma receitinha Gostosa da Kim Você vai precisar De achocolatado Em pó Vai colocar um pouquinho Assim como se fosse Meia colherinha de café E vai tirar um pouquinho De manteiga de cacau Ou lip balm Ou alguma coisa Que você tem na sua casa Pode ser óleo de coco Não tem problema nenhum Como eu tinha um pouquinho De cada um Eu botei dos dois Assim ó Misturei Aí você vai derreter na vela Vai mexendo bem Bem devagarinho Pra não fazer sujeira Não deixe de pedir A ajuda da mamãe Não mexe com o fogo Sozinha E quando você ver Que ficou bem líquido Tudo derreteu Você vai colocar Num potinho de batom Que você tenha vazio Esse que você tirou O lip balm Coloque o pozinho dentro também Porque ele vai ser importante Pra esfoliar O seu beicinho Eu falo assim tá E pronto Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON